É isso aí, vamos fazer aquele forrozão gostoso junto com o André Batista É ao vivo, hein? Fazer aquele DVD chonado de bom Arretado demais, sigo! Agora eu me doidei, também vou fazer com ela Arrocha nela! Arrocha! Arrocha! Arrocha nela! Arrocha! Arrocha! Arrocha nela! Arrocha! Arrocha! Arrocha nela! Arrocha nela! Ô! Trimboa demais! Relaxa, o som já tá ligado Quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Com o André Batista todo mundo sai dançando Relaxa, o som já tá ligado Quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Com o André Batista todo mundo sai dançando A gata endoidou e deu uma empina de mim Agora eu endoidei e também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela, arrocha nela Entra em mão demais Relaxa, o som já tá ligado Quando começar a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Com André Batista todo mundo sai dançando Relaxa, o som já tá ligado Quando começar a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Com André Batista todo mundo sai dançando A gata endoidou e deu uma empina de mim A gata endoidou e deu uma empina de mim Empina, 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 empina em mim Empina, empina, empina em mim Agora eu endoidei e também vou fazer com ela Agora eu endoidei e também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Você me provoca, me alucina, desconcentra minha paixão E toda hora a gente se esbarra, já arranquei o seu sorriso Entrei na sua agenda de balada, você dançando, me puxando, descendo até o chão Te pego forte, te dou um beijo, só tenho uma solução É nós fazer parapapapá, garra, beijar, fazer parapapá É nós fazer parapapapá, garra, beijar, fazer parapapá E se der mola eu vou pegar e te agarrar E te beijar, fazer parapapapá É nós fazer parapapapá, garra, beijar, fazer parapapapá É nós fazer parapapá Sem me provoca, me alucina, desconcentra minha paixão E toda hora a gente se esbarra, já sequei os seus amigos Já arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de balada Você dançando, me puxando, descendo até o chão Te pego forte, te dou um beijo, só tenho uma solução É nós fazer parapapapá, garra, beijar, fazer parapapá E se der mola eu vou pegar e te agarrar E te beijar, fazer parapapapá É nós fazer parapapapapá, garra, beijar, fazer parapapapá É nós fazer parapapapá Você dançando, me puxando, descendo até o chão Te pego forte, te dou um beijo, só tenho uma solução É nós fazer parapapapapá, garra, beijar, fazer parapapapá É nós fazer parapapapapá, garra, beijar, fazer parapapapá E se der mola eu vou pegar e te agarrar E te beijar, fazer parapapapá É nós fazer parapapapapá, garra, beijar, fazer parapapapá É nós fazer parapapapá Ei danada, é ao vivo E André Batista faz assim, chonado demais Outro irmão Louca E louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Louca E louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Mas se o mundo, se o Lucas e Marcelo Que a gente fez para você, menina assanhada Tá querendo me amar e tá louquinha Vai me seduzindo devagar Ai que barriguinha Empina, mas se movimenta Empina, mas se movimenta Pra macho, pra cima Quero ver se tu arrebenta Empina, mas se movimenta Empina, mas se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu arrebenta Empina, mas se movimenta Empina, mas se movimenta Pra baixo, pra cima Louca E louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Tá doidinha Louca E louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Mais uma de João Lucas e Marcelo Que a gente fez para você, menina assanhada Tá querendo me amar e tá louquinha Vai me seduzindo devagar Ai que barriguinha Empina, mas se movimenta Empina, mas se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta Empina, mas se movimenta Empina, mas se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta Empina, mas se movimenta Empina, mas se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta Empina, mas se movimenta Empina, mas se movimenta Pra baixo, pra cima Louca e louquinha Dá uma empinadinha, dá uma agachadinha Você tá soltinha, tá doidinha, hein? Louca e louquinha Dá uma empinadinha, dá uma agachadinha Você tá soltinha, hein? Você tá soltinha, dá uma agachadinha Desconcentra minha paixão e toda hora a gente se esbarra Já sequei os seus amigos, já arranquei...